Olá! Seja bem-vindo ao nosso canal. Até o final deste vídeo, você irá relembrar grandes atores da Escolinha do Professor Raimundo, que já morreram e deixaram muitas saudades na TV brasileira. Se inscreva, deixe seu gostei e comente aqui embaixo qual deles é o seu preferido. Nós já começamos falando do inesquecível ator, Chico Anísio. Um dos maiores nomes da história da televisão brasileira, no humorístico, deu vida ao professor Raimundo Nonato, o mestre da Escolinha. Apareceu um cabinha desse tamanho com a cara cheia de furo. Parecia areia mijada. E eu dei pra ele nota 3. Aqui tá levando 5 e já tá melhor. O ator, humorista e radioator infelizmente morreu em 23 de março de 2012, aos 80 anos de idade, por falência múltipla de órgãos. O humorista já vinha tendo problemas de saúde há alguns anos, ele era casado e deixou 8 filhos. Seu último trabalho nas telinhas foi no ano de 2011, no humorístico Zorra Total, interpretando a Salomé. Agiu do Ribeiro, Capitão do Riso. Outro dos maiores nomes da TV brasileira, que na Escolinha viveu o Andorinha. Ele morreu em 28 de abril de 2018, aos 86 anos, vítima de problemas cardíacos. Ele foi casado com as famosas atrizes, Consuelo Leandro e Marília Pera. Seu último trabalho na TV foi no programa Tá No Ar, A TV na TV, em 2018. O próximo é o humorista Antônio Carlos Pires. O pioneiro do rádio brasileiro e pai da atriz Glória Pires, interpretou Joselino Barbacena na Escolinha do Professor Raimundo. Ele, infelizmente, veio a falecer em 28 de fevereiro de 2005, aos 78 anos, em decorrência de infecção generalizada. Ele sofria do mal de Parkinson e, desde 2002, havia perdido a capacidade de falar. Em 1995, após 10 anos longe dos cinemas, atuou em seu último filme, O Quatrilho, ao lado de sua filha Glória Pires. Um dos grandes nomes do humor nacional, Brandão Filho. O ator e humorista brasileiro na Escolinha viveu Sandoval Quaresma. Ele morreu em 22 de março de 1998, aos 88 anos, vitimado por um câncer, após sofrer duas paradas cardiorrespiratórias e permanecer internado por 40 dias. O programa Chico Total, em 1996, foi seu último papel. Carlos Roberto Escova, impecável imitador e humorista que viveu o Zé do Bicho na Escolinha, também fez história no Perdidos da Noite junto com Fausto Silva. Ele morreu com apenas 60 anos em 20 de dezembro de 2015, em decorrência de complicações do diabetes. Ator e também humorista Carvalhinho. Na Escolinha do Professor Raimundo, ele interpretou Maurício das Dores. O senhor tá mangando de mim, professor? Tá me debicando, professor? Infelizmente faleceu em 1º de março de 2007, aos 79 anos, em virtude de uma parada cardiorrespiratória. Seu último trabalho em novelas foi no ano de 2005, na trama Alma Gêmea. César Macedo, o humorista na Escolinha, deu vida ao seu Eugênio. Chama-se irmão boba. É recomendável para namorados, cujos pais são ciumentos. Há muitas, sempre de butuca. Em setembro de 2015, César foi diagnosticado com mal de Alzheimer e morreu em 30 de abril de 2016, aos 81 anos. Dias antes, fraturou o fêmur em um acidente doméstico, passando por uma cirurgia que lhe causou infecção hospitalar e preamonia. Escolinha do Gugu no ano de 2009, foi seu último trabalho na TV. Ator e produtor cultural, Cláudio Cunha. No humorístico ele interpretou Gaúcho. Cláudio infelizmente veio a falecer em 20 de abril de 2015, aos 68 anos, vítima de um infarto. O ator foi casado com as atrizes Simone Carvalho e Edna Velho, deixando quatro filhos e uma neta. A última participação de Cláudio Cunha na TV seria na novela, Os Dez Mandamentos na Record. Veterano humorista Colé Santana, tio do conhecido ator Dedé Santana. Morreu em 29 de agosto de 2000, aos 80 anos, por falência múltipla dos órgãos. Na Escolinha, o ator viveu Valdemar Mota, sendo seu último papel na TV. Grande nome do humor nacional, Costinha. Costinha, o ilustre ator e humorista, no humorístico da Escolinha, ele deu vida ao inesquecível Mazarito. Isso eu não sei. Agora. Foi GG. GG? GG, era. Sendo seu último trabalho. Costinha infelizmente morreu em 15 de setembro de 1995, aos 75 anos. Dias antes foi internado no Rio de Janeiro, com falta de ar, e faleceu vítima de um enfisema pulmonar, deixando sete filhos. David Cunha. O humorista também conhecido como Espântano, o humorístico interpretou uma anguaça. David Cunha faleceu no auge de sua carreira, em 24 de novembro de 2006, aos 49 anos, vítima de um acidente de carro próximo a Mossoró. Dois dias após suas últimas gravações no show do Tom, pela Rede Record. Outro grande ator e humorista da TV brasileira, Francisco Milani. Na Escolinha, ele fez o personagem Pedro Pedreira. Todos são testemunhas. O nosso querido professor não matou a cobra e não mostrou o pau. Milani faleceu no dia 13 de agosto de 2005, aos 68 anos, vítima de edema pulmonar agudo, consequência de um câncer retal metastático. Francisco, que também atuou em grandes novelas como Selva de Pedra e Barriga de Aluguel, teve seu último trabalho no programa humorístico Zorra Total, em 2005. Geraldo Alves, o dono de diversos personagens e em sua maioria imitações de personalidade como Dom Helder Câmara, Gugu Liberato, Jânio Quadros, Hebe Camargo e Gil Gomes. Na Escolinha do Professor Raimundo fez o Bill Bebes. Geraldo Alves, infelizmente, morreu em 19 de fevereiro de 1993, aos 57 anos, vítima de uma parada cardíaca. Se você chegou até aqui, significa que você está gostando, então deixe seu like e comente aqui embaixo de qual estado você é, e qual dos personagens da Escolinha do Professor Raimundo era o seu preferido. Grande Otelo, ator e humorista reconhecido no mundo inteiro, Otelo, na Escolinha do Professor Raimundo, deu vida ao Eustache. Ah, aqui! Quero saber se tá melhor, tá melhor? Claro! Cabeça da boa! O humorista faleceu em 26 de novembro de 1993, aos 78 anos, em Paris, na França. Ele sofreu um infarto fulminante ao desembarcar na capital francesa, onde receberia uma homenagem em um festival. Otelo deixou quatro filhos. Seu último trabalho foi na telenovela Renascer, em 1993, pouco tempo antes de morrer. Ator, cantor e compositor, Ivone Cury. Ele, infelizmente, nos deixou em 24 de junho de 1995, aos 67 anos. Vítima de falência múltipla dos órgãos e insuficiência respiratória. Ele era casado com Ivone Cury e deixou quatro filhos. Seu último personagem na televisão foi o gaúcho Galdêncio da Escolinha do Professor Raimundo. O senhor tem recusado a empregos ótimos? Mas claro, tio. Só me arranja o serviço de maricão. Jaime Filho. O humorista que fez seus personagens mais marcantes na Escolinha, como o índio Supapou Assi e o caipira José dos Campos. Dete, muá! Supapou Assi! Manda! Teve afastado da TV desde 1998. Quando teve seu último trabalho na TV, em Você Decide. Jaime Filho faleceu no dia 3 de janeiro de 2017, aos 86 anos de idade, a causa do falecimento é desconhecida. João Elias. O humorista e radialista brasileiro teve seu papel de maior destaque na Escolinha do Professor Raimundo, quando fez o Salim Muxiba. Só tem muitas dívidas. Só dívidas novas. Não tem dívida velha? Tem, mas dívida velha só ali não baga. E as novas? Deixa ficar velha e não baga também. João morreu com seus 72 anos, em 9 de junho de 2017, vítima de pneumonia e choque séptico. Meses antes, havia sofrido um acidente vascular cerebral. Seu último trabalho foi na Escolinha do Gugu, em 2013. Veterano ator Jorge Loredo. O inesquecível intérprete do sedutor, Zé Bonitinho. Também exercia a profissão de advogado, infelizmente nos deixou em 26 de março de 2015, aos 89 anos. Após lutar contra a doença pulmonar obstrutiva crônica e enfisema pulmonar, a causa da morte foi falência múltipla de órgãos. O ator e humorista brasileiro que esteve em diversos humorísticos, fez sua última atuação em A Praça é Nossa, no ano de 2012, pelo SBT. José Vasconcelos. Grande humorista, muito popular nos anos 50 e 60. Na Escolinha, ele fez o gago Rui Barbosa Sassilva. Mas não é Sassilva, eu sou só Silva. Ah, só Silva. Só Silva. Então, sou Rui Barbosa, só Silva. Não, não, não é só, só, o senhor que me confundiu e mudou meu nome. José, morreu em 11 de outubro de 2011, aos 85 anos, vítima de uma parada cardíaca. Afastado da televisão desde 2009 devido ao mal de Alzheimer, passou seus últimos anos em sua casa. Inesquecível Lúcio Mauro. O humorista que viveu personagens marcantes como Fernandinho em Balança Mas Não Cai e Zorra Total, e Aldemar Vigário, na Escolinha do Professor Raimundo. Aí entrou um cearensezinho, um cearense macho, desse tamaninho, a metade era cabeça, era aquela coisa. Infelizmente morreu no dia 11 de maio de 2019, aos 92 anos, em decorrência de problemas respiratórios. Ele era pai do também ator e comediante Lúcio Mauro Filho. Seu último trabalho foi em 2015, no remake da Escolinha do Professor Raimundo. Luiz Carlos Torinho. O ator que teve papéis de destaque como Em Suave Veneno, Sai de Baixo, e Sob Nova Direção, morreu em 21 de janeiro de 2008, com apenas 43 anos, vítima de aneurisma cerebral, que tratava desde 2005. No humorístico da Escolinha, Luiz viveu Pedro Vascalminho, e fez seu último personagem na novela Desejo Proibido, em 2008, que estava em andamento, mas teve o trabalho interrompido pela morte do ator, Lupe Gigliotti, irmã do saudoso Chico Anísio. Na Escolinha, Lupe deu vida à dona Escolástica. A atriz e diretora brasileira faleceu com 84 anos, em 19 de dezembro de 2010, vítima de câncer de pulmão. Ela era mãe da também atriz e diretora Sininha de Paula. Seu último trabalho nas novelas foi em Cama de Gato, no ano de 2009. Saudoso ator e humorista Marcos Plonka, o ator carioca que participou de diversos programas de grande sucesso da Globo, na Escolinha do Professor Raimundo, consagrou o personagem Samuel Blausten. Marcos Plonka infelizmente morreu em 8 de setembro de 2011, aos 71 anos, vítima de infarto. Ele era casado e tinha dois filhos. No ano que faleceu, ele estava no elenco da Escolinha do Gugu, pela Record. Mário Tupinambá. Outro grande personagem marcante da Escolinha, Bertoldo Brecha, marcado pelos seus bordões. Mário veio a falecer em setembro de 2010, aos 78 anos, vítima de um choque cardiogênico, em decorrência de insuficiência cardíaca e do diabetes. Zorra Total, em 2008, foi seu último trabalho na televisão. Nádia Maria. A humorista fez o humorístico imitando personalidades como Zélia Cardoso de Melo e Márcia Suplício. Você já imaginou como a pegação é uma maior diversão? É uma grande diversão a pegação. Em 16 de fevereiro de 2000, aos 69 anos, ela estava afastada da carreira artística desde meados dos anos 1990, quando descobriu um câncer no cérebro. Sua última atuação foi no programa humorístico Chico Total, em 1996. Ator, apresentador e humorista Orival Pessini. Criador e intérprete de personagens inesquecíveis como Fofão, Sócrates e Patropi, entre outros, Orival infelizmente morreu em 14 de outubro de 2016, aos 72 anos, após lutar contra um câncer no baço. Em 2014, ele fez seu último trabalho atuando sem máscara na série global Amores Roubados. Eterno ator, comediante e dublador Orlando Drummond, intérprete do inesquecível Seu Peru na Escolinha. Que susto, Ticha, eu preferia que tivesse, em vez de Paulo Buu, fosse Paulo Peru. Mas já que não pode ser, o Peru é todo seu. Atuava em humorísticos desde os anos 60, além de ter sido dublador de personagens famosos como Scooby-Doo, Alf Popay e Vingador, entre outros. Orlando nos deixou em 27 de julho de 2021, aos 101 anos, deixando sua esposa, Glória Drummond, dois filhos, cinco netos e três bisnetos. Ilustre Paulo Silvino, o grande mestre do humor brasileiro, no humorístico, viveu o seu Tabajara da Silva. Paulo infelizmente morreu aos 78 anos, em 17 de agosto de 2017, lutando contra um câncer de estômago, deixando três filhos. Seu último trabalho foi como ator em Gostosas, Lindas e Sexys, no ano de 2017. Roberto Roney, o papel mais conhecido do ator e humorista carioca foi na escolinha do professor Raimundo, onde interpretou o personagem Simplício Carneiro. O senhor é um tapado. Nem tanto, mestre, nem tanto. Roberto morreu em 3 de janeiro de 2010. Aos 70 anos, vítima de insuficiência respiratória, ele lutava contra um câncer no pulmão. O último trabalho do ator foi em 2005, na novela A Lua Me Disse, da Rede Globo. Um dos maiores humoristas do Brasil, Rogério Cardoso. Ficou eternizado como Rolando Lero, da escolinha do professor Raimundo. Cardoso faleceu com apenas 66 anos, em 24 de julho de 2003, vítima de infarto fulminante. Por coincidência, ele faleceu na quinta-feira, mesmo dia em que era exibido o seriado A Grande Família, onde ele fazia o seu flor, conhecido Rony Cossegas. Popular humorista entre os anos 70 e 90, fazendo papéis como Galeão com Bica e Lindeza, do famoso bordão Calma Cocada. Ele morreu em 25 de julho de 1999, com apenas 59 anos, por insuficiência múltipla dos órgãos. Estava internado devido a uma hemorragia digestiva por conta de uma cirrose. Rony era divorciado e deixou dois filhos. Escolinha do Barulho, no ano de 99, foi sua última atuação. Outro grande nome do humor nacional, Walter Dávila. Na escolinha, o humorista viveu Baltazar da Rocha, sendo seu último trabalho na TV. Tem pena, é ave. Supapô. Supapô? É ave. Não, lógico que não. Não? Mas tem pena. O ator morreu em 19 de abril de 1996, aos 84 anos, vítima de câncer. Zezé Macedo. A atriz e humorista, uma das recordistas em participações no cinema nacional, na escolinha do professor Raimundo deu vida à Dona Bela. Eu sabia, eu sabia, seu ejaculador verbal. Eu não sabia que ele era pequeno. Ele é baixinho. Ele parece assim, um cruzamento do Charles Aznavú com o Nerso Nedi. Reparou? Morreu no dia 20 de dezembro de 2019. Ela sofreu uma morte natural enquanto dormia. A atriz paulista, que também é conhecida por ter interpretado a enfermeira Elza na novela Meu Bem, Meu Mal, fez seu último trabalho no ano de 2000, no seriado da Globo. Você decide. Marina Miranda. A atriz e humorista que fez diversos trabalhos na Globo e na Record, no humorístico da escolinha, viveu a Dona Charanga. Ela morreu no dia 21 de setembro de 2021, aos 90 anos, 10 dias antes de seu aniversário de 91 anos. Marina sofria de Alzheimer, estava com infecção urinária e doença pulmonar. Ilustre cantor e compositor, de Cro, participou como ele mesmo na escolinha. E infelizmente veio a falecer com apenas 66 anos, em 25 de abril de 2012, após sofrer um infarto. Jorge Savala. Um dos mais notórios palhaços brasileiros, atuou na televisão por muitos anos, a partir dos anos 50, sendo o primeiro a ter um programa do gênero na TV. Jorge, que participou do programa da Escolinha do Professor Raimundo como o palhaço carequinha, nos deixou em 5 de abril de 2006, aos 90 anos, na sua casa, após sentir falta de ar e dores no peito. Por favor, deixe o like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Assista ao próximo vídeo, que está aparecendo na sua tela. Até mais!